Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Quero agradecer primeiramente a Deus e depois todos vocês que estão aí comigo, né, dentro do começo, aqueles novos que estão chegando e aquele que acabou de se inscrever aí no canal. Eu quero até convidar, né, você que às vezes gosta dos meus vídeos e às vezes não é escrito, né, tem aí onde tá escrito em vermelho, inscreva-se, é só você clicar aí, você já se inscreve, é grátis, não paga nada e aí você ativa o sininho das notificações pra todas, pra quando eu postar um vídeo novo, o YouTube notifica você que tem vídeo novo no canal. E tem também uma abinha aí, gente, tá escrito seja membro. Quem quiser ser membro do canal, você entra lá, você escolhe a opção que você quer e todos membros, eu estou divulgando o canal, né, de quem tá se tornando um membro eu divulgo nas minhas lives. Quando eu abrir uma live, eu vou estar pondo o link do canal, eu tenho no momento, né, acho que dois membros só Então, cada live que eu abro, eu coloco o link do canal pra poder estar divulgando essas pessoas que estão me ajudando também sendo membro Então, se você quiser ser divulgado aí também nas minhas lives, quiser ser membro, tá, minhas lives é todas as segunda-feira, às 20 horas da noite E, às vezes, tem uma live surpresa, assim, que eu abro e eu vou estar colocando. Se tiver mais membro, né, eu vou estar sempre, assim, dividindo meia hora pra cada membro nas lives, mas eu vou estar divulgando o seu canal, tá, no meu, nas minhas lives, tá bom? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês hoje mais um vídeo de comprinha de barbante Esses dias, gente, eu já tenho um vídeo aí, né, gravado recentemente Que eu gravei aí, mostrando umas comprinhas que eu fiz em Nova Odessa Na fábrica Joca Que agora, né, mudou o nome pra Lumaf Só que a mesma qualidade, eu mesmo, pra mim tá a mesma qualidade E eu comprei uns barbantes, só que eu esqueci de comprar um barbante vermelho número 6 Aí, o que que eu fiz? Além de eu comprar o barbante número 6, eu vou mostrar mais alguns aqui que eu comprei pra vocês Aí, o que que eu fiz? Eu tenho uma amiga minha que mora lá, né, em Nova Odessa Eu comprei uns barbantes na fábrica Deixei tudo certinho lá E só foi a minha amiga pegar pra mim Aí, ela pegou e levou numa cidade aí, que eu sempre estou lá E aí, peguei, né, faz umas duas semanas já que eu tô com esse barbante aqui Mas tô gravando agora pra vocês Hoje é dia... Acho que é dia 15 Não, 16, né? Acho que é 16 de setembro Deixa eu confirmar aqui, peraí Então, gente, aí, hoje é dia 16 de setembro Então, já foi umas duas semanas que eu estou com esses barbantes aqui E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês Então, ó, eu comprei esse barbante aqui, número... Ele tem 1 quilo, ó Ele é número 6, ó Número 6 Eu comprei pra fazer umas coisinhas aí de Natal Comprei esse Deixa eu pegar a notinha aqui, pra mim falar o valor que eu paguei neles aqui pra vocês Peraí Eu paguei nele De 1 quilo, acho que 21 É que não tá marcado aqui, gente Mas foi 21 de 1 quilo O de 805 gramas Acho que apesar que eu peguei todos de 1 quilo O de 805 gramas, ele é 17,50 Mas é isso mesmo, eu peguei o de... Foi de um... É... 21 de 1 quilo, ó Número 6, pra fazer aí uns trabalhinhos Os meus tapetes eu trabalho com fio 8 Mas algumas outras coisinhas Tipo toalhinha, algumas coisas delicadas Assim eu gosto de trabalhar com fio 6 Então eu comprei esse E esse aqui que é um lançamento também Até mostrei numa live que eu fiz É um lançamento deles, gente, ó Tá aqui, ó Mescla Natalina 805 gramas, edição limitada, ó Ele é assim, ó Ele tem o verde, branco e vermelho Então tem essas três cores assim no mesclado Então eu vou tá fazendo uns trabalhinhos aí Junto com esse número 6 aqui E uma outra ideia que eu tô tendo aí também Pra fazer umas coisas aí pro Natal Então esses dois, número 6 E o número 8 Comprei esse verde Esse verde aqui é verde bandeira, ó Olha que verde lindo Então esse aqui também vai ser um trabalhinho pro Natal Eu não tinha Eu acabei com todos que eu tinha aí Só tem o verde claro Aí eu comprei esse pra fazer um trabalhinho de Natal também Comprei o verde água Olha que cor linda Na verdade, gente, era pra ser verde jade Mas acho que eu errei na hora de falar o nome lá Me mandaram aqui o verde água Mas tá lindo também Lindo, né, essa cor? Esse aqui é de... Esse é de um quilo também E esse que é a cor café Ó, é um marrom Bem escuro Então, marrom café Então foi esses cones aqui que eu comprei Né, nessa comprinha E agora Eu, hoje meu esposo Nossa vida Hoje meu esposo foi lá na... Numa empresa que ele visita lá perto E pegou lá umas coisas que eu comprei ali Uma outra encomenda Que não é minha E eu pedi pra ele comprar Esse cone de barbante aqui, ó Outro, né Outro barbante cru Que eu tenho uma aí que eu comprei na outra Comprinha, mas eu tô usando ele Pra fazer um trabalho E ele trouxe isso aqui, gente Ó, esse aqui ele é fio 8 É, tem 2 quilos E pagou 40 reais Olha que lindo, gente Eu amo esses conão assim, ó Então, essa aqui foi a minha comprinha E esse dia eu precisava de um mesclado Pra fazer umas florzinhas Num banho... Num... É... Um jogo de cozinha Que eu estou fazendo Ainda não terminei Porque falta aplicar as flores nele Mas eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois Que eu fiz a videoaula, né E falta aplicar as flores no jogo Então, ó Aí eu mandei pedir pro meu esposo Comprar um mesclado Pra fazer umas florzinhas Só que na hora que ele chegou aqui Eu vi que não tinha nada a ver Com o jogo que eu tava fazendo Aí ele comprou esse barroco aqui Aqui na minha cidade mesmo Ele pagou 21 reais, ó É... Eu até fiz uma florzinha Mas não combinou não Com as cores que eu usei Aí eu acabei usando outra ali E fiz as florzinhas Então, tá aqui, gente, ó Isso aqui também faz parte da minha comprinha Então, foi essas coisinhas, gente Que nós compramos, né Ó, esse colorido natalino aqui, ó Ele é um pouquinho mais caro Então, ele é... Deixa eu ver aqui Ele é de 805 gramas Ele ficou em 18,50, tá Esse mesclado aqui, ó E os de... De 1 quilo colorido, 21 Então, esse foi os valores, tá E o de 805 gramas, os normais É 17,50 Então, essa aqui é mais um vídeo de comprinha Espero que vocês tenham gostado Eu vou passar aqui Vou pegar minha câmera aqui por cima, assim E vou mostrar pra vocês Todos aqui os meus barbantes Mas é lindo, né, gente? A gente vê, assim, a imagem dos barbantes Nossa, é muito linda Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, ó Aqui está Todas as cores juntas E vamos agora fazer os nossos trabalhinhos Né? Vamos aí Fazer algumas peças aí pro... Pro Natal E aí, fala pra mim Qual a cor que você achou mais bonita E o que vocês estão fazendo aí Pro Natal Fala pra mim nos comentários Pra servir de dica pra gente também, né? Eu vou tá fazendo toalhinha Vou fazer tapete Várias coisas aí pro Natal Tá? Essa vai ser a minha... Eu vou fazer uma produção aí Tá bom? Então, me acompanha em todos os meus vídeos Pra você ver O que eu vou estar fazendo Tá bom? Então, gente, ó Beijos pra todos vocês Fiquem com Deus E muito obrigado, tá? Pela presença de vocês Pelo joinha Pelas visualizações Deus abençoe Pela presença de vocês